Essa botina para eletricista faz parte dos equipamentos que todo profissional deve utilizar no momento de executar uma manutenção, fazer algum tipo de trabalho. Agora eu te pergunto, será que ela protege realmente contra choque elétrico, como é o que as pessoas dizem? Vamos tentar descobrir hoje? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos falando nos últimos dias muito sobre o perigo do choque elétrico, sobre os dispositivos de proteção que nós temos que ter na instalação e o funcionamento deles. No último vídeo que nós falamos, que eu fiz o teste na verdade, de como é o funcionamento do dispositivo DR, surgiram muitos comentários e também muitas dúvidas referentes ao funcionamento do dispositivo DR e também as questões de condições para que o choque elétrico aconteça. Especificamente falando sobre a botina de proteção, botina de segurança para eletricista. Então surgiram algumas das principais questões é, uns diziam que se a pessoa utilizar essa botina aqui de eletricista, ela nunca vai tomar um choque. Outros já diziam, não, se ela usar a botina de eletricista, ela vai tomar choque, só que o dispositivo DR não vai desarmar. E outros ainda diziam que, mesmo o eletricista utilizando a botina de proteção, ele poderia sim tomar choque. Então quem que está certo nessa situação toda? O que será que realmente é verdade? O que é mito sobre a utilização da botina pelo profissional das áreas de elétrica? Bom, então primeiramente nós temos que entender o que é o choque elétrico. Vamos revisar isso aqui. Então o choque elétrico é a passagem de uma corrente elétrica através do corpo de uma pessoa. Então vamos fazer um desenho aqui para você entender. Aqui tem uma pessoa. Ela está aqui no chão, tendo contato diretamente com o chão. Aí o que o choque elétrico consiste? A pessoa tem contato com uma parte viva, ou seja, uma parte energizada, seja um cabo, uma carcaça, alguma coisa. O que vai acontecer? Vai ocorrer a diferença de potencial. Ou seja, se aqui for uma tensão em 220 volts, sempre a maior tensão ela tende a ir para o menor potencial. Então qual é a consequência? Eu tenho o contato aqui em 220 volts ou 127 volts e a Terra nós sabemos que o potencial é zero. Qual vai ser a tendência? Essa corrente elétrica percorrer o menor caminho para chegar ao menor potencial. Nesse caso, qual é o único caminho? É o corpo da pessoa. Então o que vai acontecer? Essa corrente elétrica vai vir percorrendo a pessoa e vai descarregar aqui. Vai ter a diferença de potencial. Ela vai percorrer o corpo da pessoa porque a corrente elétrica sempre percorre o caminho para chegar ao menor potencial. Isso é o choque elétrico. Ou seja, é a corrente elétrica passando pelo corpo de uma pessoa. Agora o que nós temos que entender? Por que eu utilizo a bota de eletricista, a bota de segurança? É justamente para evitar esse contato com o piso, para que não ocorra diferença de potencial. É simplesmente isso. Então se eu tiver com a botina de proteção, significa que não haverá diferença de potencial entre o profissional e o chão. Ou seja, se essa pessoa tocar um circuito energizado, alguma coisa energizada, não vai ocorrer a diferença de potencial. A pessoa ficará, entrará no mesmo potencial. O que quer dizer isso, entrar no mesmo potencial? Quer dizer que a tensão está no corpo da pessoa, ou seja, se aqui é 220 volts, o corpo dela passa a ter uma tensão muito próxima a 220 volts, por causa da resistência do corpo, ela abaixa um pouco a tensão. Mas a tensão é muito parecida com a tensão nominal. Então essa tensão está no corpo da pessoa, mas ela não tem para onde ir. Por quê? Porque ela está com a botina de proteção aqui. Isso aqui está isolando ela. Então por isso que nós temos que usar a botina de segurança, porque daí nós não vamos sentir o efeito do choque elétrico, porque não vai ocorrer choque elétrico, porque não existe diferença de potencial. Então eu entro no mesmo potencial, mas a corrente não tem para onde escapar, não tem para onde fluir, não existe corrente de fuga. Se não existe a circulação da corrente, então eu não sofro os efeitos do choque elétrico. Então é para isso que serve a botina de segurança. Então a pergunta é, será que a botina de segurança evita o choque elétrico? A resposta era um pouquinho mais complexa, mas vou te responder uma parte só dela. Daqui a pouco eu vou responder a outra parte dessa pergunta. Então sim, a botina de proteção é um dos equipamentos indispensáveis para você trabalhar na área de elétrica. Ela é o único? Não. Ela funciona, tem um bom efeito sozinho? Também não. Você já vai entender. Então está ok. A botina de segurança tem um bom funcionamento, ela ajuda muito. Agora vem a segunda pergunta. Será que o DR vai desarmar quando a pessoa tocar com a botina de proteção no circuito? O que você acha? Ele vai desarmar? É claro que ele não vai porque não existe corrente de fuga. Não tem como o DR descobrir, eu já fiz esse teste e eu vou deixar aqui nos cards, não tem como o DR descobrir se existe alguém entrando no mesmo potencial se não existir corrente de fuga. Então eu posso encostar num circuito energizado em caso de acidente, não vai inventar de fazer isso para testar, porque tem um monte de comentário. Ah, eu peguei na fase no neutro, tomei choque. Vai continuar tomando choque, você pode morrer. Então não faz esse tipo de teste aí. Acredita na teoria, vai fazer outro tipo de teste, mas não com você. Senão você vai morrer e aí como é que vai ser? Então não vai me fazer esse teste. Mas se você tiver isolado da diferença de potencial, você pode pegar em uma fase que você não vai tomar o choque. Então se eu não tomei choque, quer dizer que não houve corrente de fuga. Se não tem corrente de fuga, quer dizer que o DR não vai desarmar. Então quem falou que o DR desarma, está errado. E quem falou que o cara morre eletrocutado e o DR não vai desarmar também, está errado que o cara não vai ser eletrocutado. Porque para tomar choque tem que ter diferença de potencial e o DR, ele desarmaria no caso de um choque entre fase e aterramento, que é o choque acidental que normalmente acontece. Agora a última pergunta é sobre as pessoas que falam assim, se eu usar butina de segurança, nunca eu vou tomar choque. Vamos pensar um pouquinho? Tudo bem, butina de segurança, eu não vou tomar choque porque não existe diferença de potencial com o chão. Mas não é só o chão que existe diferença de potencial. Olha aqui, olha a minha mão, olha o resto do meu corpo. Então se eu pegar em uma fase e encostar em uma parede, ali acontecerá uma diferença de potencial. Se eu pegar em duas massas, duas carcaças de equipamento, uma energizada, outra não, existirá uma diferença de potencial. Então se eu toco em um poste de luz aqui, isso tem acontecido muito, tem um poste de iluminação pública aqui, e o cara vai e encosta nesse poste aqui, não vai adiantar nada a butina de segurança. Por quê? Vamos dar uma esticadinha no braço do caboclo aqui, aí, esticamos o braço dele, ele foi e encostou no poste. O que aconteceu? Essa diferença de potencial que não conseguiu sair por aqui, ela vai vir por onde? Ela vai percorrer aqui, e o que vai acontecer? A pessoa vai sofrer o choque elétrico. Então, a butina de segurança é boa? É. É necessária? É. Ela resolve todos os problemas? Não, porque ela não faz milagre. Ela é um dos equipamentos, mas como todo equipamento de proteção, não é perfeito. Então você precisa usar a butina, mas também precisa se cuidar, ficar esperto aí. Então pessoal, espero que tenha tirado as suas dúvidas. qualquer coisa, se tiver mais dúvida, quiser fazer um comentário, coloque aqui embaixo nos comentários. E também não esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo. Um forte abraço e até o próximo.